Abertura Eu tenho o prazer agora de chamar ao palco a madrinha do festival, Maria Pia Finocchio. Seja bem-vinda mais um ano conosco. Ela é a nossa grande incentivadora, apoiadora cultural do evento. Caúcha, não esqueça. Caúcha de Gaurama, hein? Olha só onde eu vim, tá vendo? E eu quero parabenizar o Brasil em Dança, que a gente apoia com muito carinho esse pessoal maravilhoso da Danac. A Thais, que se mata, vamos dizer assim, para realizar um festival à altura, um festival bonito, um festival clássico, principalmente, que a gente gosta tanto, que a gente puxa tanto. Eu, como presidente do Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado de São Paulo, forço muito o balé clássico, porque é de lá que saem todas as modalidades de dança. Quem faz balé clássico faz contemporâneo, moderno, jazz, sapateado, folclore e tudo. E vocês notam a diferença que tem quem faz balé clássico e quem começa sem fazer balé clássico. Até a dança de salão, com balé clássico, vai, que é uma beleza. Então, eu parabenizo o segundo Brasil em Dança. Faço votos que esse festival aumente cada vez mais. E que nós, que fomos a sementinha, foi o primeiro festival de dança da América Latina, foi o encontro nacional de dança que a gente faz no estado de São Paulo, para o Brasil, e que está no 29º ano, esse ano. Então, do nosso festival saíram todos os outros, inclusive Joinville, que a gente deu 10 anos de apoio e que é mais nova. A Joinville, o festival de Joinville é mais novo que o nosso, um ano e pouco. Então, a gente quer dar força, como madrinha, eu quero que esse festival exploda bastante mesmo a dança no Brasil inteiro e que aqui se descubra grandes talentos e grandes performances de danças, de coreógrafos, de tudo, de estilos e tudo. Eu estou aqui como madrinha hoje, mas hoje eu estou recebendo, queridos, o meu prefeito da minha cidade, que eu não conhecia, gente. Sabe quem? O prefeito Gilmar de Gaurama. Eu até chorei. E uma equipe da minha cidade, que fazia 30 e tantos anos que eu não ia. O prefeito me fez chorar hoje. E eu trouxe para dar a ele o nosso troféu do Encontro Nacional de Dança, o INDA, lá de São Paulo. Lógico, a gente entrega no gala para dar essa pequena homenagem ao prefeito da minha cidade. E não esqueça, gaúcha de coração e de tudo, porque eu falo que sou gaúcha onde eu vou. Gaúcha de Gaurama. E olha, meu querido prefeito, eu quero que tenha escolas de balé lá em Gaurama também. Como é que fica? Com certeza, estou presente também com uma equipe muito grande da sua terra natal, Gaurama, formada por inúmeras famílias gauramenses que vieram aqui, juntamente comigo, representando toda a comunidade gauramense, lhe desejar cada vez mais sucesso. E a grande satisfação do município de Gaurama estar aqui, na abertura desse segundo festival, sabendo que uma das pessoas mais importantes do nosso município, que tem deixado marcas importantes, que é a sua família, que é o saudoso doutor Marcos Finóquio, pelo qual nós temos uma consideração muito grande da sua família e queremos recebê-lo sim. você, seu marido e demais aqui presentes que querem visitar o nosso município de Gaurama. As portas estão abertas, mais uma vez, a direção, os que estão organizando esse segundo festival, aqui em Porto Alegre. Nós desejamos sucesso e, principalmente, o sucesso maior, a alegria maior nossa, com muita emoção, é estar do lado da Ana Maria Finóquia, nossa querida conterrânea da nossa terra natal do município de Gaurama. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. E esse troféu, eu vou levá-lo lá na Prefeitura Municipal, para que todos possam visitá-lo, e certamente a energia que ele vai receber, vai ser destinada essa energia à sua família também. Um grande abraço. Obrigada, prefeito. E, olha, eu só gostaria que vocês soubessem que aquele casal lindo que se apresentou, a Sayumi e o Marcelo, que fizeram aquele padrê maravilhoso, que vocês viram, foi a melhor bailarina do nosso evento em São Paulo. E a gente trouxe para o Rio Grande do Sul. Vocês, por favor, foram... São as melhores dos melhores de 2010. São os melhores bailarinos de 2010. Parabéns, Thaís, parabéns ao evento, muito sucesso. E cada vez que esse evento vá mais longe, com mais bailarinos, descobrindo mais talentos. Um beijo para todos vocês, do coração, e, Thaís, sucesso. Obrigada. Obrigada pela presença, Gilmar. Obrigada pela presença de vocês. O espetáculo recém começou. Agora, às 20 horas e 30 minutos, inicia-se a primeira noite competitiva do segundo Brasil em Dança. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigado.